Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis, capítulo 3, dos versículos 9 ao 15 e depois versículo 20. O Senhor chamou Adão dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus a a mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse a a serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, Porque ela é a mãe de todos os viventes. Nos preparemos para a reflexão da palavra, Rezando juntos o salmo responsorial retirado do salmo 97. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, Porque ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, Porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, Alegrai-vos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, Porque ele fez prodígios. Segunda leitura A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, Capítulo 1, Dos versículos 3 ao 6 E depois dos versículos 11 ao 12 Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito Em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo Para que sejamos santos e irrepreensíveis Sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos Por intermédio de Jesus Cristo, Conforme a decisão da sua vontade Para o louvor da sua glória E da graça com que ele nos cumulou No seu bem amado. Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo Conforme a decisão de sua vontade, Nós fomos predestinados A sermos para o louvor de sua glória Os que de antemão Colocaram a sua esperança em Cristo. Evangelho O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao 38 Naquele tempo, no sexto mês O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso o menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Reflexão Diante da saudação angélica Maria Imaculada perturba-se Querendo entender o significado E como será realizado O mistério daquela mensagem divina O anjo diz que Por obra e dom de Deus A Virgem de Nazaré Trará ao mundo pelo seu ventre imaculado A salvação Jesus Deus que salva Deus é a própria graça E Maria é dita cheia de graça Cheia de Deus Maria é modelo de fé e conformidade de vida A vontade de Deus Sem a mancha do pecado e do mal Não foge da presença de Deus Como os primeiros seres humanos Primeira leitura Maria não fugiu Apresentou-se Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Seguindo o exemplo de Maria Peçamos a Deus o dom de seu perdão Para que reconciliados com o Pai Nos apresentemos a Ele Alegres e confiantes De que em Jesus Vindo a nós Fomos redimidos e agraciados Ora A graça redentora de Jesus Transformou a desgraça humana Causada pelo pecado Em graça sem fim Mas e quanto a nós Será que desejamos Receber a graça Do nosso Deus Ou será que de vez em quando Preferimos receber A desgraça Que este mundo nos oferece Ideologias mundanas Teologias rasas Filosofias absurdas Etc Refleta Tenha um santo E abençoado Tchau Tchau Tchau